Graças e paz, amados. Amém? Deus seja louvado. Abre aí a sua Bíblia. Pode assentar. Fique à vontade. Deus, Ele está presente neste lugar. Certamente Ele falará ao nosso coração nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus que nós amamos, que nós reverenciamos e que tributamos honra e glória ao Seu nome. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1º, assim diz a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, Olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse, Pedro, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelos te firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Se você crê que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, e pode fazer isso ainda nos dias atuais, diga, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Queridos, nós, ao meditarmos a palavra de Deus, e experimentar, conhecer um pouco da história do ministério de Jesus aqui na face da terra. Nós vemos por onde Jesus passou, seja em Jerusalém, seja na Galiléia, seja em Jericó, seja em todas as cercanias onde ele estava propagando acerca do reino de Deus. Ele sempre tirava um tempo, uma oportunidade, para estar alertando os seus discípulos, em relação à grande obra que ele estava fazendo, mas, sobretudo, pela grande obra que eles também deveriam fazer e deveriam continuar executando. Ele estava mostrando para eles a necessidade de estarem atentos, com seus olhares firmados no Senhor, para que eles pudessem ser instrumento de Deus para alcançar vidas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo refrigério para a alma daqueles que estavam aflitos, e mudando a história daquelas pessoas, assim como eu e você somos instrumentos de Deus também para abençoar as pessoas. E o Senhor Jesus, lhes ensinando, lhes exortando, ensinava a eles, de maneira até mesmo pedagógica, certas caças ou certas manifestações demoníacas, era somente orar pelo poder do seu nome, mas algumas caças deveriam ter um momento de jejum, um momento de oração mais acentuado, mas que eles sobressairiam porque o poder de Deus estava sobre a vida deles e coisas extraordinárias aconteceriam. E o Senhor Jesus começou a alertá-los, dizendo para eles, sobretudo depois da sua ressurreição, que eles deveriam estar atentos, com seus olhares firmados no Senhor, porque eles estariam sendo revertidos de poder, eles estariam sendo revertidos de uma autoridade extraordinária. Quando nas palavras do Senhor, o Senhor Jesus disse para eles, ó, eu darei vocês autoridade para em meu nome expulsar os demônios, para expulsar os demônios, para impor a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Eu darei autoridade a vocês, para que se porventura vocês comerem alguma coisa mortífera, não fará dano algum a vocês. Eu darei autoridade a vocês, para vocês pisarem as serpentes e escorpiões, e absolutamente nenhum mal vai acontecer sobre a vida de vocês, porque o poder que está em mim estará sobre a vida de vocês, e nenhum mal acontecerá sobre vós. Então nós vemos que o Senhor Jesus já estava preparando, já estava direcionando os seus discípulos, para que eles pudessem começar a vivenciar a explosão de milagre, a explosão de cura, a explosão de poder que estaria acontecendo através da sua jornada e do seu ministério aqui na face da terra. Mas para isso precisaria de um tempo especial diante da presença do Senhor. Eles estavam com Jesus, eles estavam vendo essas coisas acontecendo, eles estavam experimentando o derramar da graça de Deus sobre a vida dos homens, mas eles não tinham a plenitude ainda da presença do Senhor, que era a presença do Espírito Santo. E Jesus deu a eles uma orientação. A palavra de Deus diz que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revertidos de poder. Essa palavra foi liberada para eles, para que eles pudessem estar sendo comissionados, preparados para exercer tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. E eles estavam diante da presença do Senhor em Jerusalém. E no capítulo anterior ao que nós lemos, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que eles estavam ali reunidos no dia de Pentecorte e de repente como um vento, como um vento impetuoso, a presença do Espírito Santo de Deus entrou e de repente entrou como um vento impetuoso e encheu toda a casa e todos que ali estavam assentados. O derramar do poder de Deus foi derramado sobre a vida daquelas pessoas. A presença do Espírito Santo foi derramado sobre a vida daquelas pessoas que ali estavam reunidos. E nós vemos que a partir desse momento, a igreja de Jesus começou a estar sendo fortalecida ou foi fortalecida para o cumprimento do chamado e da grande comissão que foi designada para os seus discípulos e foi designada para mim e para você que estamos presentes aqui nesta noite, que temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. É interessante notar, amados, que a igreja estava reunida. Ela recebeu a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. A Bíblia diz que foi derramado como fogo sobre ele, línguas foram repartidas sobre eles como fogo. E nós entendemos que todo fogo, para ele permanecer aceso, ele precisa ser abastecido, ele precisa ser colocado em todo momento um graveto novo, uma experiência nova, um fato novo para que ele possa permanecer aceso. E nós vemos que os discípulos, eles entendiam e sabiam dessa promessa, porque nós sabemos e vemos através da palavra de Deus, que o Deus que eu e você servimos, ele está sempre em movimento, ele está sempre trabalhando, ele está sempre fazendo acontecer na nossa vida. Então as coisas vão acontecendo, quando nós vamos em direção à presença do Senhor, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do nosso coração. E depois disso nós começamos a buscar de maneira entusiasmada, de maneira convicta, de maneira que nós queremos experimentar o mais e mais de Deus. E o Espírito Santo é derramado sobre nós. E nós recebemos a porção do Espírito... do fogo sobre nós, a porção do Espírito e do seu fogo sobre nós. E aí nós estamos sendo comissionados para fazer a obra de Deus. E nós vemos, amados, que Pedro e João, como discípulos do Senhor Jesus, eles estavam numa dimensão especial, vivendo um tempo novo na presença de Deus, porque eles sabiam que o Espírito Santo estava parado, parava sobre a vida deles de maneira especial, e eles podiam experimentar grandes experiências da parte do Senhor. Mas eles, de maneira deliberada, assim como os judeus da época, eles tomaram a iniciativa de ir ao templo para buscar a face do Senhor. Eles estavam sempre com a disciplina, com o compromisso de buscar a face do Senhor. E ele foi aos templos, à oração anona, às três horas da tarde. Os judeus geralmente iam, às nove horas, ao meio-dia buscar a face do Senhor. E às nove horas, Pedro e João decidiram ir naquele lugar. Eles estavam sempre juntos. As Escrituras narram várias experiências em relação a esses dois homens. Esses homens eram antes de serem escolhidos por Jesus, para serem seus discípulos. Eles eram sócios nas suas pescarias. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 22, que eles que prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. A Bíblia fala em João 20, versículo 3, que eles correram para o sepulcro na manhã do domingo de Páscoa. No versículo 8 de Atos 14, de Atos 8, versículo 14, eles ministraram a palavra de Deus para os samaritanos que creram na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eles estavam sempre juntos. Eles tinham tomado a decisão de caminhar juntos, para ajudar um ao outro, para auxiliar um ao outro, para estar de mãos dadas um ao outro, para sustentar um ao outro nas suas adversidades. E eles foram até a casa do Senhor para encher-se mais da presença do Altíssimo. E quando eles estavam chegando naquele lugar, eles encontraram um homem que estava ali à porta, levado pelos seus familiares ou seus amigos. Esse homem era coxa há mais de 40 anos. Há 40 anos. No capítulo 4, versículo 2 do livro de Atos, a Bíblia diz que esse homem tinha 40 anos. Segundo os historiadores, esse homem se chamava Nicanor, e esse homem estava nessa posição, ali diante do templo, de costa para o templo, mas de frente para a multidão, sempre com a expectativa de receber alguma coisa, de receber alguma esmola. Porque para nós, a que vivemos aqui no Ocidente, às vezes a questão de dar esmola é algo que nós alimentamos, um comércio de mendigância, às vezes damos esmola simplesmente para fugir do importúnio ou da atitude daquela pessoa de nos perturbar. Mas nós entendemos e nós cremos que assim como aqueles discípulos que estavam ali e como os judeus da sua época a ajudar ao próximo, era uma atitude de benevolência, era uma atitude de justiça, era uma atitude de amor. E esses homens mendigos, por não poderem entrar dentro do templo, eles ficavam na cercania, nas portas do templo. O templo tinha nove portas e ele escolheu ficar ali na porta chamada Formosa, para que todas aquelas pessoas que iram buscar a face do Senhor, ele pudesse pedir alguma ajuda. E nós vemos, irmãos, que esse homem, ele estava ali sozinho. Esse homem, ele estava ali sozinho porque aquelas pessoas que o levaram, deixaram ele ali e voltaram para as suas casas. Talvez essas pessoas colocaram ele ali porque o exploravam. Talvez essas pessoas colocavam ele ali e não queriam ficar ali porque era desgastante ficar naquele lugar. E esse homem estava sempre sozinho. Em contrapartida, nós vemos João, João e Pedro, eles estavam sempre juntos. Nós precisamos aprender com essa lição. Nós precisamos aprender com essa situação que nós devemos escolher as pessoas com quem nós caminhamos. Esse homem escolheu aquelas pessoas que o levavam ali e o deixavam sozinho. Esse homem escolheu ficar naquele lugar sozinho. Mas quando eu e você estamos passando por algum tipo de dificuldade, nós precisamos saber quem está caminhando lado a lado conosco. Porque quando nós escolhemos as pessoas certas, Cláudio, essa pessoa vai... Nós temos a certeza e a convicção que essa pessoa vai estender a mão para nós e vai nos manter de pé quando nós fraquejarmos. Essa pessoa vai estender a mão para nós e vai nos ajudar quando nós estivermos passando por uma adversidade ou por uma luta que nós não somos capazes de vencê-la sozinho. E nós vemos isso através dos ensinos da Palavra de Deus. Lembra-se daqueles quatro jovens que estavam do lado daquele amigo que estava na maca, que estava doente numa cama. Aquele homem precisava ouvindo falar que Jesus estava na cercania. Eles sabiam que eles poderiam ajudar o seu amigo. Esse homem só foi abençoado porque ele escolheu ter relacionamento e amizade com pessoas que o podiam ajudar. E esses homens pegaram aquele homem. Venceram todas as adversidades. Venceram a multidão. Chegaram na casa onde Jesus estava. Não conseguindo entrar. Eles não desistiram. Não retrocederam. Mas eles se colocaram disponíveis para continuar lutando. Para continuar batalhando. Para que o seu amigo conseguisse a vitória. E eles conseguiriam entrar pelo telhado. Apresentar aquele homem diante de Jesus. E Jesus liberou a palavra de cura sobre a sua vida. E a sua vida a partir daquele dia nunca mais foi a mesma. Eu e você precisamos ter esse discernimento de saber com quem que nós estamos andando. Porque, irmãos, a posição que nós definimos em relação à nossa vida, em relação às nossas escolhas, em relação às nossas decisões, elas determinarão aquilo que nós vamos viver nesse presente, nesse momento presente. e vão definir aquilo que nós vamos viver no nosso futuro, no nosso amanhã. Portanto, eu volto a repetir para você que a posição que nós nos colocamos diante da vida, ela vai definir, ela vai definir o que nós viveremos no nosso presente e no nosso futuro. Eu e você precisamos estar atentos a essas coisas. Por que isso, querido pregador? Por que esse contraste? Por que você coloca essa condição como uma decisão que eu preciso tomar neste momento? Eu quero apresentar simplesmente para você a questão de nós nos posicionarmos de maneira correta para que nós alcançamos o milagre. Porque nós só alcançaremos o milagre quando nós estivermos com o nosso olhar voltado para o céu. Nós temos que tirar o nosso olhar de uma forma horizontal e colocar o nosso olhar numa forma vertical. Nós daremos olhar para o Senhor porque de lá é que vem o nosso socorro. A palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler Pedro e João eles estavam firmes no seu coração com desejo de buscar ao Senhor e o coxo ele estava firme no seu coração com desejo de arrecadar um dinheiro para a sua subsistência. Só que a sua necessidade não eram as coisas dessa terra que a ferrugem pode consumir e que os ladrões podem roubar. Aquele homem precisava de algo mais aquele homem precisava da cura para a sua vida. Só que os seus olhos estavam nas coisas nas circunstâncias. Ele estava olhando somente aquilo que estava à sua volta. Ele estava olhando os transeuntes ali na porta do templo esperando receber alguma coisa. E às vezes nós nos paramos irmãos e começamos a observar quais são as que têm sido as nossas atitudes quais que têm sido os nossos posicionamentos e nós paramos para observar e às vezes nós chegamos à conclusão que nós estamos passando por adversidades e por lutas porque a nossa posição não está segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos aqui nesta noite porque Deus nos trouxe aqui para que nós sejamos alcançados pelo seu favor e pela sua graça para que nós possamos nos portar de maneira que sejamos totalmente dependentes da sua misericórdia dependentes do seu favor dependentes da sua graça porque quando nós fizermos isso nos colocarmos na posição de recebermos o milagre de recebermos a bênção de buscarmos um relacionamento íntimo com ele certamente ele vai rasgar o céu e vai derramar a bênção sem medidas sobre as nossas vidas e a nossa história nunca mais será a mesma porque ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar nós precisamos estar atento a essas coisas nós precisamos fazer aquilo que nós podemos fazer para chamar a atenção de Jesus no capítulo 19 do evangelho de segundo São Lucas narra a história do homem chamado Zaqueu esse homem era um homem detestado pela comunidade da época era um homem que era criticado por todos mas ele entendia que ele precisava de mudança na sua vida e ele tomou uma atitude ele tomou uma posição de ir conhecer e ver quem era Jesus e esse homem se dirigiu aonde para o caminho onde Jesus estava passando e interessante notar irmãos que ele se despojou de toda vergonha de tudo aquilo que poderia impedir dele ter um encontro maravilhoso com o mestre e isso serve para mim e para você que as vezes nós não alcançamos o melhor de Deus para a nossa vida quando nós estamos aqui cultuando e louvando o nome do Senhor porque nós estamos preocupados com quem está à nossa volta quem está sentado do nosso lado se a pessoa está nos observando se os obreiros aqui na frente estão olhando para você e esse homem Zaqueu ele dá a cada um de nós uma lição maravilhosa de que nós não devemos olhar para essas coisas nós devemos olhar para o Senhor e ele buscou o melhor lugar para que ele pudesse ver o mestre e ele se colocou não no meio da multidão porque no seu entendimento ele não alcançaria a visualização do mestre e ele deu um passo a mais ele não desistiu ele foi perseverante ele foi determinado e ele colocou-se diante do Senhor porque ele foi para procurar Jesus e quando ele estava naquela situação em cima de uma árvore ele foi encontrado por Jesus talvez você está aqui nesta noite e você precisa colocar numa posição onde o Senhor possa enxergar o seu coração e responder a necessidade da sua alma nesta noite talvez você entrou aqui neste lugar sedento de receber uma bênção especial da parte de Deus tem enfrentado adversidades na sua vida tem enfrentado dificuldades nos seus relacionamentos tem enfrentado dificuldades no seu trabalho tem enfrentado dificuldades em tantas áreas da sua vida que você tem mesmo pensado em desistir mas Deus trouxe você aqui nesta noite para liberar uma palavra para você para que você não venha desistir mas que você procure se colocar na posição para que você possa receber o milagre da parte do Senhor aquele homem ele estava próximo à porta para receber a esmola para receber a ajuda mas Deus ele sempre está trabalhando ele sempre está se movimentando para alcançar aqueles que precisam de um grande milagre e você talvez esteja aqui nesta hora com a sua cabeça lá do lado de fora fisicamente você está dentro do templo ou na porta do templo mas com as suas emoções com seus pensamentos com as suas indagações lá do lado de fora eu quero desafiar você volte-se para o Senhor aqui dentro nesta noite clame a ele e ele responderá o desejo do seu coração porque a palavra de Deus diz que aquele que busca encontra aquele que procura acha e aquele que abre a porta se abre a palavra de Deus diz buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração se você abrir os seus lábios nesta hora e dizer para o Senhor Senhor eu estou aqui venha em meu socorro venha em meu socorro certamente o Senhor vai responder a sua oração nesta noite quem crer nisso aplauda o Senhor e diga Senhor eu estou aqui pode me abençoar aleluia Deus ele está presente neste lugar se você crer você não sairá daqui da maneira que você entrou se você crer você não sairá daqui da maneira que você entrou uma vez fazendo as suas escolhas e se posicionando diante do Senhor você precisa gerar no seu coração a expectativa de receber o seu milagre esse homem paralítico coxo quando João Pedro e João estavam aproximando da porta do templo eu fico imaginando ele deve ter estendido a mão que é sempre assim que acontece uma mão em nossa direção e ele pediu que desse a ele uma esmola e o homem é uma mulher de Deus que tem compaixão no seu coração que anda como Jesus andou que age como Jesus agiu todas as vezes que Jesus ele encontrava alguém em alguma diversidade a Bíblia diz que Jesus movido de íntima compaixão porque o amor de Deus ele transcede tudo aquilo que nós podemos imaginar quando nós estamos caminhando nós vemos situações que nós somos impelidos a fazer a agir porque o amor de Deus está dentro de nós e esses homens eles estavam movidos pelo amor de Deus eles estavam caminhando ao tempo para buscar a face de Deus para conhecer mais do Senhor para ser mais incendiados pela presença do Senhor mas eles foram indagados por uma pessoa que estava precisando de ajuda e a Bíblia diz que Pedro e João fitando os olhos naquele homem olhando para aquele homem disse para ele olha para nós olha para nós e eu pergunto a você como homem e mulher de Deus nesta noite quando as pessoas nos se aproximarem de mim e de você e nós dissermos para ele olhe para mim o que eles verão em nós o que eles verão nos nossos olhos o que eles verão nas nossas mãos porque eu e você fomos chamados assim como o apóstolo Paulo diz nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo eu e você fomos comprados com precioso sangue eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida então nós temos o dever e a obrigação de continuar propagando essa mensagem tão poderosa tão transformadora que esses homens estavam pregando e eles disseram para este homem olha para nós e ele olhou para aqueles homens o coxa olhou para aqueles homens e talvez Jesus está dizendo para você olha para mim meu filho o que queres que eu te faça o que tu precisas nesta noite fecha os seus olhos a presença de Deus ela está neste lugar o pastor Cláudio com muita propriedade e autoridade ele falou que não precisa esperar o momento do culto para nós orarmos e Deus começar a fazer eu creio que Deus ele está tocando aí na sua vida se você crê o nódulo que está no seu seio ele está sendo arrancado pelo poder do nome de Jesus as suas pernas que estão inchadas que tem feito você caminhar com muitas dores por causa da sua da sua circulação Deus está tocando aí nesta hora você não precisa esperar o final do culto para Deus curar e cicatrizar essa dor que você está sentindo na sua alma por uma palavra que foi liberada de maldição sobre a sua vida mas se alegre no Senhor porque o nosso Deus é especialista para transformar maldição em bênção para transformar maldição em bênção e a vitória do Senhor estará estabelecida na sua vida nesta noite crie a expectativa no seu coração de que Deus ele está passeando no nosso meio crie a expectativa no nosso coração que o Senhor Jesus ele está tocando em você para que você possa receber aquilo que você precisa não aquilo que você quer o coxo ele queria receber esmola mas ele precisava receber a cura para si e Pedro e João disse para ele ora para nós e ele olhou esperando receber deles alguma coisa e Pedro disse eu não tenho ouro eu não tenho prata mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus o Cristo o Nazareno levanta-te e anda nós precisamos ter a expectativa de recebermos o melhor de Deus aquele homem achou que a história dele era mais um dia simplesmente de receber as suas esmolas mas aqueles homens tinham a expectativa de ser instrumentos de Deus e conhecer mais a Deus e foram até o templo e foram usados pelo Senhor para liberar uma palavra de vitória sobre a vida daquele homem para que eu e você possamos receber milagres da parte de Deus precisamos nos posicionar diante do Senhor e precisamos gerar no nosso coração a expectativa do milagre no evangelho de segundo São Lucas no capítulo 3 a partir do versículo 10 narra a história de uma mulher que há 12 anos ela sofria com um fluxo de sangue terrível ela já tinha gastado todos os seus bens toda a sua riqueza todos os seus pertences em busca da cura em busca da solução do seu problema e às vezes nós fazemos isso na nossa vida nós lutamos com a força do nosso braço nós pedimos ajuda aos nossos familiares nós pedimos ajuda aos nossos amigos nós pedimos ajuda às pessoas que podem nos auxiliar mas nós não conseguimos vencer porque há luta as aprovações as dificuldades da nossa vida que nós não venceremos através das nossas forças há dificuldades e lutas da nossa vida que nós só venceremos quando a virtude do Senhor Jesus for liberada sobre nós e essa mulher ela estava numa situação terrível sofrendo sendo humilhada padecendo necessidades mas ela gerou no seu coração uma expectativa de que Jesus ao ouvir falar de que Jesus ela estava passando ela gerou no seu coração a expectativa de que se ela tão somente tocasse na orla de Jesus dos vestidos de Jesus ela seria curada e aquela mulher deliberadamente com coragem com ousadia com perseverança com convicção e com expectativa de que o milagre ia acontecer na sua vida ela deu um passo em direção a tocar-se nas vestes de Jesus e eu e você meu amado nós precisamos ter essa expectativa e todos esses atributos e esses adjetivos que eu falei em relação a essa mulher às vezes nós estamos enfrentando dificuldades mas nós não temos atitudes em direção ao mestre às vezes nós estamos enfrentando dificuldades mas nós não temos ousadias para entrar diante da presença do Senhor e invocar o milagre para a nossa história às vezes nós estamos enfrentando adversidade mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto aquela mulher ela decididamente ela saiu da sua zona de conforto ela enfrentou os riscos que ela poderia sofrer de ser penalizada por ser uma mulher impura e ser castigada mas ela decidiu no seu coração eu vou sair eu estou assumindo o risco de ser pega mas eu tenho certeza de que eu vou chegar até o mestre e eu tocarei nas suas vestes e a virtude sairá dele e eu serei curada e a minha história não será mais a mesma se você crer você pode tocar nas vestes do vestido de Jesus nesta noite pela fé e haverá a virtude liberada sobre a sua vida e a necessidade que você precisa da parte de Deus você alcançará para a glória e o louvor do Santo o nome de Jesus se você crer aplauda o Senhor e dê um glória a Deus é sempre com expectativa que nós alcançamos o milagre é sempre com expectativa no Senhor que nós alcançamos o nosso milagre na sexta-feira passada a irmã Ilá querida irmã Ilá com muita autoridade sabedoria ela falou de uma mulher aqui nesta reunião na sexta-feira passada está lá no livro de Marcos capítulo 5 versículo 25 a sua história ou Lucas 13 e 10 a mulher do fluxo de sangue e a mulher paralítica e encurvada está em Lucas 13 e 10 nós vemos irmãos que essa mulher a Bíblia diz que ela estava há 18 anos encurvada mas ela tinha tomado uma posição diante do Senhor ela decidiu ir para a sinagoga para ouvir o mestre ensinar para o mestre falar essa mulher ela gerou no seu coração a expectativa de que o rei dos reis o Senhor dos senhores poderia ministrar sobre ela uma cura extraordinária e depois de 18 anos essa mulher ela estava no templo simplesmente para ouvir o milagre ouvir a palavra do Senhor e Jesus a viu lá no meio da multidão lá no meio da multidão e liberou uma palavra de cura sobre a sua vida você está aqui nesta noite e Jesus está olhando para o seu coração você está aqui nesta noite e Jesus ele está olhando para o seu coração os irmãos mais antigos eles conhecem o corinho que diz conte para ele a sua dor eu falei isso aqui há pouco tempo eu estava ministrando eu lembrei desse corinho eu lembrei dele novamente conte para ele o seu problema conte para ele a sua dor porque ele está aqui nesta noite e quando nós clamamos o Senhor ele ouve lembra-se do cego à beira do caminho a multidão comprimindo Jesus ele estava sofrendo terrivelmente mas ele decidiu no seu coração aclamar e ele abriu a sua boca e clamou Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus oh cego para de gritar você está importunando você está incomodando o mestre e ele dizia Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim você pode falar para o Senhor nesta noite pode incomodar o seu irmão que está do teu lado porque ele está aqui para ouvir aquilo que você precisa dele você precisa estar posicionado para receber o milagre de Deus você precisa estar com a expectativa no seu coração para receber o milagre de Deus aquele coxo recebeu a palavra não tem ouro nem prata mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus o Nazareno levanta-te levanta-te e anda ele não levantou mas Pedro e João estendeu a mão e o colocou de pé e ele saiu andando e ele entrou pelo templo um lugar onde ele nunca tinha ido e ele entrou pelo templo saltando e louvando o nome do Senhor ele reconheceu que o poder o poder do nome de Jesus ele despedaça o jugo o poder de Jesus ele despedaça o jugo sobre a sua vida você precisa reconhecer que o poder de Jesus é poderoso para desfazer todo o jugo que está sobre a sua vida você precisa entender que o próprio Jesus nos dá essa advertência ou essa essa recomendação lá no livro de Mateus capítulo 11 versículo 28 quando ele diz vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve porque fazendo isso vocês encontrarão descanso para vossas almas você quer descanso para a sua alma nesta noite reconheça que o Deus que está presente neste lugar e tem poder para quebrar todo o jugo sobre a sua vida está presente neste lugar esse homem ele mudou um simples gesto dele olhar para aqueles dois homens de Deus e gerar no seu coração a expectativa de receber alguma coisa ele recebeu muito mais daquilo que ele esperava ele recebeu a cura para a sua alma ele recebeu a libertação para ele recebeu a cura para a sua enfermidade ele recebeu libertação para a sua alma e ele entrou no templo louvando andando e saltando e louvando a Deus e todos aqueles que estavam ali presentes viram ele andar e louvar a Deus o que eu aprendo com isso e o que eu libero sobre a vida a sua vida nesta noite que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor que nós precisamos ter expectativa diante do Senhor mas que sobretudo nós precisamos reconhecer que Deus ele é na nossa vida e tudo o que acontece conosco é ele que nos dá é ele que derrama sobre nós é ele que move a nosso favor é ele que trabalha as nossas causas é ele que peleja as nossas pelejas nós precisamos reconhecer porque ele está aqui nesta noite para nos abençoar nós não podemos fazer como os dez leprosos que receberam a cura mas apenas um voltou para glorificar e exaltar o nome do Senhor nós não podemos fazer como tantos que assim como nós estamos aqui num propósito no sexto elo dessa campanha buscando a resposta de Deus buscando uma libertação para algo especial da nossa vida buscando uma cura para uma enfermidade buscando uma porta de emprego para nós e quando nós recebemos nós fazemos como o coxo que estava sentado à beira na porta do templo viramos as costas para o templo não nos importamos com o Senhor e começamos a buscar a nossa jornada e seguir o nosso caminho sem viver uma vida diante da presença do Senhor e quando nós assustamos tudo desmoronou na nossa vida tudo tudo que nós conquistamos nós acabamos perdendo porque nós não reconhecemos que tudo que nós temos tudo que nós recebemos tudo que nós conquistamos tudo que nós buscamos vem dele é por ele é para ele é para sua glória aleluia o Deus que eu e você servimos ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida a palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós e esse poder que opera em nós é o poder do nome de Jesus que quebra todo julgo coloquemos de pé feche os seus olhos Deus ele está presente neste lugar não se deixe distrair por quem está ao teu lado e olhe para o Senhor se posicione diante da presença daquele que pode todas as coisas crie no seu coração a expectativa daquilo que você precisa receber da parte do Senhor e reconheça que ele é poderoso para mudar qualquer quadro na sua vida nós vamos louvar ao Senhor a presença de Deus ela é real neste lugar eu estou sentindo e se você crer você pode abrir os seus lábios e adorá-lo Espírito Santo de Deus venha encher este lugar com a tua glória enquanto os meus irmãos estiverem cantando eu declaro que haverá cura eu declaro que haverá libertação eu declaro que todo julgo será quebrado em nome de Jesus tudo aquilo que tem aprisionado toda algema será desfeita pelo poder do nome de Jesus adore o Senhor adore o Senhor enquanto você adora Ele está te abençoando enquanto você está adorando Ele vai estar entrando com providência na sua casa Aleluia 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 creia, creia, creia creia, creia eu continuo olhando para Ti a palavra de Deus ela não falha Deus é que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Amado em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Eu queria chamar os obreiros aqui à frente Pastor Cláudio, Fernando E eu queria desafiar você a sair do seu lugar Você que precisa da intervenção de Deus na sua vida Eu queria desafiar a você a vir aqui à frente Nós vamos orar por vocês Nós não temos ouro, nós não temos prata Mas o que temos nós daremos a vocês Que é o poder do nome de Jesus que despedaça todo julgo Pode vir Crendo no milagre Oh, aleluia Deus, Ele está presente neste lugar Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Espírito Santo Puxa lá meu coração Sois os que choram às vezes a cruz Amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Aleluia Aleluia Espírito Santo Ouça a cruz Oh, Espírito Santo de Deus E agora Mama Estou irmão E agora As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Amado em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor E sem glória, graça e luz Bendito seja o nome do Senhor Feche os seus olhos Em nome de Jesus Cristo Pai, aquele homem foi ali mendigar Foi ali com um propósito Mas o Senhor tinha um novo propósito Na vida daquele homem O Senhor tem propósitos novos Na vida de pessoas aqui O Senhor tem planos maravilhosos E em nome de Jesus Cristo Nessa noite, o Senhor é o Deus Que muda a vida, o Senhor é o Deus Que muda a trajetória da nossa vida O Senhor mudou a trajetória Da vida daquele homem Aquele homem desejava entrar no templo E não podia Há desejos aqui nessa noite Sendo bloqueados Sendo paralisados E em nome de Jesus Há um Deus que muda Há um Deus que muda Há um Deus que toca Há um Deus que muda a trajetória da nossa vida desde o vento, quantas pessoas sofrem, meu Deus, há quanto tempo, quanto tempo de sofrimento, mas naquele dia chegou o dia da vitória, hoje é o dia da vitória da tua vida, meu irmão, hoje é o dia da vitória da tua vida, minha irmã, hoje é o dia da vitória do Senhor do teu lar, na tua família, Ele está aqui para liberar a bênção da tua vida, Ele está aqui para liberar o milagre, libera o milagre agora Senhor, libera a cura agora, libera a restauração agora, nós liberamos sobre a tua vida a unção do Senhor, liberamos sobre a tua vida o toque do Espírito Santo, liberamos sobre a tua vida toda a libertação que você necessita, seja curado agora, seja liberto agora, receba o teu milagre agora no poder do nome de Jesus, levanta a tua mão e diz, nessa noite eu creio que o Senhor tocou na minha vida, e a partir de hoje, eu sou uma pessoa transformada, restaurada, eu declaro sobre o meu corpo em todas as áreas, a cura do Senhor, a libertação do Senhor, eu declaro sobre a minha família, sobre cada um da minha casa que o poder do Senhor, que o poder do Senhor, estão sobre eles, e a partir de hoje, a mudança acontecerá o poder do Senhor, alcançará a minha vida, a minha família, e tudo que está ligado a mim eu profetizo, o poder do Senhor, a unção de Jesus Cristo, que quebra todo o jugo e eu declaro, quebrado, desfeito, destruído, toda maldição, toda obra contrária, toda barra do inferno contra a minha vida, e eu tomo posse da autoridade, do nome de Jesus, e eu creio agora, que a mão do Senhor já tocou, já tocou na minha vida, e eu declaro nessa noite, que eu sou mais do que vencedor, levanta a tua mão e aplauda o Senhor em nome de Jesus se é para o Senhor é mais forte, aleluia, 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 pode ficar aqui a frente nós já estamos terminando o culto, que Deus abençoe a sua vida de maneira especial, você que está na internet que Deus possa visitar a sua casa, você que está aqui, que você possa tomar posse dessa palavra das orações que foram liberadas de promessa de Deus sobre a sua vida, e que você possa sair daqui jubiloso, jubilosa, crendo que Deus vai intervir ao seu favor o poder do nome de Jesus é poderoso, para desfazer todo o jugo, tudo aquilo que tem prendido e os grilhões, as amarras, as correntes serão despedaçadas pelo poder que há no nome poderoso de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, da sua casa, dos seus filhos e de tudo aquilo que te pertence e que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e dê a paz que excede todo o entendimento a você e a sua casa em nome de Jesus às 9h30 nós começaremos às 10h, ou 9h30 às 9h30 nós começaremos a mini vigília aqui se você quer mais de Deus, fique aqui conosco Deus abençoe você semana que vem é o sétimo elo da nossa campanha nós vamos encerrar essa campanha será um grande culto para a glória do nome do Senhor Deus abençoe você Deus abençoe você графica 4h10 8h30 9h30 10h13 11h31 11h30 11h31 12hそうですね 12h30 11h31 Obrigado.